Quer saber como é que faz um arroz doce delicioso? Primeiro você vai cozinhar duas xícaras de arroz com bastante água, tá? Que daí fica bem cozidinho. E depois você cobre de leite integral, com esse leite integral, tá gente? Pra ficar gostoso. Depois você coloca uma lata de leite condensado, de qualquer marca que você queira. Coloquei da marca Itambé. E você coloca também cravo da índia, coloca um pau de canela e vai mexendo, mexendo. Coloca também meio pacotinho de coco ralado, coco ralado com açúcar, né? De preferência, pra ficar mais gostosinho. E aí você deixa ferver, cozinhar mais pra apurar o gosto, pra ficar bem grossinho. E como eu não tinha creme de leite, então eu coloquei bastante leite e deixei ele ficar cozinhando bastante, só pra secar um pouco o leite. Agora está assim a consistência, tá vendo? Muito fácil de fazer um arroz doce com canela. Você pode comer quentinho ou geladinho. Então fica aí essa dica da semana. Arroz doce caseiro. Pra você não ficar a passar vontade. Um arroz doce tem muitas vitaminas. E você cobre de canela, tá? Porque eu não vou passar pra vasilha, vou colocar canela em pó. Então é isso. Beijo, tchau.